Olha, vai passar por audiência de custódia a mulher de 42 anos que abandonou o filho de 9 anos em uma loja ao ser flagrada pela guarda municipal furtando produtos do estabelecimento. É um absurdo essa história, foi no calçadão de Rio Preto. Roda as imagens pra mim, Piel. Segundo o boletim de ocorrência, essa suspeita aí furtou diversos produtos de duas lojas. A gente tá observando ali a criança, né, no canto esquerdo, ela abre a bolsa, coloca alguns produtos, vai em outra prateleira e vai fazendo ali a seleção dos itens que ela vai furtar. Tudo flagrado, viu? O que aconteceu depois disso, pessoal? Ao ser flagrada pelos agentes, ela saiu correndo com outro filho, o de 5 anos, e deixou o de 9 aí, que é esse que tá aparecendo na imagem, pra trás, pessoal. O detalhe é o seguinte, ela já foi presa por furtos a supermercados, óticas, residência e também por porte de drogas. Mas eu fico pensando, né, enquanto as imagens rodam aí, qual que é o exemplo que essa mulher dá pros filhos dela, levando os filhos pra cometer crime, né? A informação que se tem é que a criança tava ali, né, monitorando, acompanhando, observando, né, aprendendo com a mãe uma situação dessa delicadíssima, viu? A Polícia Civil não informou pra onde as crianças foram levadas, mas o que se sabe é que elas estão bem, e agora o Conselho Tutelar, obviamente, fica de olho.